Mais um dia, mão na massa. Massinha, botei dois de... Dois desse grande de areia e botar meio de cimento. Terminando de misturar, gente, eu vou botar acho que mais um pouco de cimento que eu quero bem forte. Terminar de misturar. Essa parte é chata. Ai, Deus. Isso cansa, gente. E, ó, parte ainda depois que bota a água. Vou botar a água aqui e vou deixar um pouco a água no meio. Ai, o que pesa? Já tocou. Toda quebrada. Mais um dia. Pesa um pouco. Mas eu não tenho paciência. Eu misturo de pouquinho em pouquinho. Não tenho paciência agora. Estou fazendo com a enxada porque pesa mais. A gente faz do jeito que dá, não do jeito que é, entendeu? Isso aí, gente. Vamos mexer com a mulher mesmo, gente. Vamos lá, gente. Se escondendo. É assim que eu mexo de pouquinho em pouquinho. E aí, pra mim, fica menos cansativo. Aí depois eu misturo o resto. Ao de pouquinho. Então... Olha, gente. Fui atrás de um portãozinho. Esse esferro velho que tem por aqui. Portãozinho de varandinha. É muito pesado. Ai, fui atrás desse. Era pra mim ter visto esse negócio de portão antes de eu levantar essa parte aqui, linda, esse murinho. Porque agora eu vou ter que quebrar aqui. Eu quero ver se eu boto esse portão mais pro canto. Mais lá pro canto. Eu vou ver, medir certinho. Porque aí eu vou ter que tirar, né? Agora eu fiz a borrada de fazer o muro antes de ver o portão. Ah, isso é o mesmo, hein? O trabalho que eu tive pra levantar. E agora eu vou ter que tirar todo esse tijolê do meio. Mas tô feliz porque eu achei o portão. Eu não queria assim, com tanta abertura. Eu queria um mais fechadinho. Mas esse era o único. Então eu peguei logo antes que o rapaz lá vendesse. Aí vai ficar mais fácil de eu botar o tino lá dentro e tirar ele lá de dentro, né? Porque ia ficar tudo murado. Ia ficar muito difícil pra eu botar e tirar ele lá de dentro. Agora vai ficar muito mais fácil. Aí assim que eu meter a mão pra botar o portão no lugar, tirar o tijolo e botar o portão, eu vou gravar pra vocês verem. Gente, e acredita? Esse portãozinho foi só 40 reais. Graças a Deus. Eu tava pedindo que eu achasse mesmo o portão bom e baratinho. Então, aí aqui é só chumbar na parede. Aqui tá meio quebradinho de baixo, mas eu acho que dá, né? Não sei. Não sei se vai dar esse daqui, porque não tá igual aqui, grande. Vê o que eu vou fazer. Mas o importante é que o portão já está aqui. Agora, falta pouco pro tino vir. Eu vou limpar aqui depois que eu terminar tudo. Tá cheio de tijolo quebrado. E tem um formigueiro bem ali. Mas tá bem grande pra ele, porque ele é um pequenininho, com toquinho. Ah, esse espaço pra ele tá bem grandinho. Mas no vez da hora de trazer logo ele, gente, já vou ver se eu mexo nisso aqui. Sexta-feira que meu braço já tá doendo de tanto que eu embolsei lá dentro. Então, gente, como eu falei antes, vou ter que tirar os tijolos pra botar a porta. É, mexo o couro. Aí vou tentar tirar os tijolos sem quebrar eles, porque senão, né, vou ter que jogar tudo no lixo. tirar até aqui, ó. E aí eu vou deixar só uma filha que deu pra botar lá. E aí eu vou tirar esse tijolinho. E aí eu vou tirar esse tijolinho. É, nem. Vou tirar esse tijolinho. E aí eu vou tirar. Esse daqui também tá tirado aqui, ó. Então, vamos lá. Baixe assim ou pra baixo? Não, porque eu preciso, não. Eu só vou passar um pouco. Ai, já. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu confiar aqui. Ai! Que da mãe? Tá rapidão, não vou me querem. Meu Deus, vou tirar essa areia daqui. Que? Vou tirar a última terceira, gente. É muito duro. Acho que tem a demoração em baixo. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Quebrei tudo. O que é que é esse tijolo? Que aí o resto aqui é pra ficar rente. E a porta eu vou botar cimento. Aí eu vou botar. Quando eu fizer a porta eu vou ver rapidinho pra vocês. Mas ficou show. Vou botar aqui. Vou botar tudo de tijolo. Tirei tudo. Consegui tirar todos inteiros praticamente. Só aqueles ali mesmo que eu tive que quebrar. Porque ficou ali uns pedacinhos. Aí não tinha como eu tirar tudo. Mas o restante saiu praticamente tudo inteiro. Esse daqui já tava tudo quebrado já. Bem antes. Foi isso. A gente fez a massa. Eu vou botar agora no cantinho pra botar. Chumbar o ferro do portão. Não sei se vai dar pra me gravar tudo. Porque a memória do celular não tá ajudando. Como sempre, né? Vai, gente. Vou botar aqui. Vou te apagar. Então, eu vou botar o cimento pra poder. Vou botar aqui pra não mudar. Eu vou botar o cimento lá embaixo primeiro. Pra segurar a dobradiça de baixo. Vou botar o cimento primeiro. Depois eu enfio a dobradiça. Pronto, gente. Pronto. Agora eu vou só mostrar pra dizer direitinho o que foi que eu fiz. Ó, eu botei pra... Eu consegui deixar a porta em pé sem precisar segurar. Que meu bem saiu, né? E não tinha quem segurar pra mim. Aí eu botei dois ferros aqui, um de cada lado. Porque aí mantém a porta em pé. Sem balançar. Aí aqui eu vou jogar mais cimento aqui. Eu botei essas madeiras do lado só pro cimento não sair pra fora. Porque eu botei bastante cimento. Aí pra ele não sair pra fora eu botei as madeirinhas do lado. Só que eu vou chegar elas mais pra cá, ó. Porque... Não, vou pegar outra. Vou pegar outra pra botar aqui na frente, ó. Porque eu vou jogar bastante cimento bem aqui, ó. Entendeu? Ai, meu Deus. Ai, gente, não acredito que eu consegui fazer isso. Mas daqui a pouquinho o meu filhote tá vindo. Ele vai ter o cantinho dele. Temporário também. Porque quando eu... Ai, essa casinha dele é temporária também. Pra vir, só trazer logo ele. Que ele tá na minha mãe. Mas... Mais pra frente, quando eu conseguir fazer o nosso muro aqui... Que aí pra dividir aqui o nosso muro. Que aí a gente vai ficar completamente independente. Aí... Ele vai ficar à vontade no quintal todo. Porque isso aqui é por conta do outro cachorro aqui. Senão eles podem brigar. E ele é pequenininho, né? Ele vai apanhar muito. Mas só de poder trazer ele já é uma felicidade enorme. Então. Então. E aí... Então. E foi isso, gente, por hoje Amanhã a gente volta